Bom dia pra vocês, tá aqui ó O negócio é botar barranco O negócio que falta tem na folha, tá? Agora eu vou só subindo aqui, eu tenho uma corriguinha pra segurar de segurança, ó Vai curtindo, vai dando like Se inscreve, hein? O bota cai na folha, tá vendo que as vezes a gente não tá plantando aqui grama, tá? Tá brotando sete casas geminadas no pé desse barranco, tá? A vida desse pastor da milha é difícil, tá menino? Deixa o seu like aí, compartilhe com seus amigos e A gente tá aqui pra, se depender da gente, a cidade moto vai crescer, tá?